Oi pessoal, boa tarde! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu estou aqui fazendo uma raçãozinha já para as galinhas, porque desde que eu quebrei a perna, eu não havia mais feito a ração, né? Que é a ração postura para elas, e eu percebi que elas estão botando muito pouco, a postura está pouca, então eu resolvi hoje fazer uma ração aqui devagarzinho, né? Não posso fazer muito esforço ainda, vocês sabem, e eu vou fazer ela aqui, vou carregando no baldinho pequenininho de 10 litros aqui, e vou levar, gente, porque não tem como deixar elas sem a ração não, elas estavam acostumadas com a ração, e desde que eu quebrei a perna, eu nunca mais havia feito a ração, como eu disse para vocês. Então, tem muito tempo, já tem o que? 90 dias, e eu resolvi hoje fazer, gente, porque a gente não tem quem manda, né? E tem que fazer a comida para os bichos, porque senão fica difícil. Aqui está ela, gente, a ração já está quase pronta, está vendo? Já misturei ela quase todinha, já está no jeito quase, está vendo? E aí, daqui, eu já vou levar um pouco para as galinhas, vocês vão me acompanhar até lá, para a gente já fazer, perdão, para a gente já colocar lá no coxo para elas. Vocês vão me acompanhar tudo lá, vou pôr a ração para as galinhas, vou levar a ração para os porcos, para o porco, né? Que eu só estou tendo um porco agora, aí eu vou levar lá para eles agora, porque eles devem estar com a vontade danada de comer uma ração, gente. Olha só, olha só, gente, minha bicicleta também, que está enferrujada, lutando de assunto, mas amanhã, sexta-feira, eu já vou começar a andar nela, viu? Já botei ela aqui fora, vou dar uma lavadinha nela, porque está só a poeira, e a minha está aqui, a da franta ali dentro também, está vendo? Dentro do ovo a gente fez a dispensinha aqui, para os cachorros dormirem aqui dentro. E aí, está vendo lá a bicicleta dela? Aqui está a minha, e amanhã eu vou andar de bicicleta, gente, sexta-feira, eu vou fazer uns stories lá, vocês vão lá no Instagram me ver lá, que eu vou andar de bicicleta. Olha só, a gente está todo lindo esperando a comida já. Eu vou lá colocar para elas, olha só, a farra, os marrecos ali, vamos lá, galerinha, vamos fazer, colocar uma raçãozinha para vocês agora, vocês merecem. Calma, calma, vamos lá. Vamos lá, calma. Olha só, gente. Eu coloquei um balde cheio, ela já vem aqui, ó, fica todo mundo. Espera, calma. Aqui, ó. Vem. Bora, fica cá, agora. Bora pôr nas coxas aqui também. É, ó. Vem, vem. Pode vir, sem preso. Vai lá embaixo, agora. Olha as coxas, está tudo aqui, está vendo? Ê, farra boa. Os marrecos... E os gãs faz barulho, gente do céu. Vamos comer, todo mundo organizado. Vamos para ali, eu vou pôr um pouco aqui também. Anda. Gente, aqui hoje choveu bem demais, graças a Deus. Eu nem olhei ali quantos minutos, mas eu vou olhar lá e mostrar para vocês. Foi chuva, gente, viu? Chuva mesmo. Daquelas, que há muito tempo, fazia muito tempo que não vinha. Eu vou olhar lá para vocês direitinho e mostrar quantos milímetros. Aqui, gente, é outra casinha. E aquelas, como elas estão tudo reunidas lá, eu vim para cá e elas nem perceberam. Eu vou voltar lá e colocar mais ração para elas. Vamos lá comigo. Olha só, gente, o pé de jabuticaba aqui. Está vendo? Ele caiu no verão. Gente, o sol é tão quente que queima a folha dele. Aí, quando dá uma chuva, aquela folha seca cai todinha. Aí, você está vendo lá nas pontinhas lá, as galinhas secas lá. Olha só, gente, está todo mundo reunido ali comendo. E eu vou colocar mais um pouquinho para eles. Eles estão no fim da ração. Vou colocar mais para eles. Hoje, eles fizeram a farra. Gente, eles estão todos reunidos aqui, está vendo? E agora, eu vou lá para baixo. Eles não vão nem me seguir porque eu coloquei a ração aqui em cima. Primeiro, eles não vão descer, mas eu tenho uma vasilha ali embaixo também que é que eles dormem aqui, gente, nessa outra casinha. que é essa aqui, o outro galinheirozinho que é forrado com a palha de arroz. A gente forrou com a palha de arroz, então, aqui é onde eles dormem. Entende? Aí, aqui eu boto os buchinhos quando eles, quando for mais seis, seis de pouquinho que eles se recolherem para cá, aí eles comem a ração aqui. Está vendo? Aqui são um, dois, três, quatro repetição. Quatro repartição, perdão. Gente, vocês estão vendo que aqui molhou. Gente, a chuva foi muito grossa. Aqui nunca tinha molhado aqui dentro desse galinheiro e dessa chuva de hoje. Molhou mesmo, de verdade. Vocês estão vendo aqui no chão, gente, também? Isso aqui é a folha da jabuticaba, está vendo? Aqui a gente tem quatro pés de jabuticaba. Um, dois, três, e tem outro lá na frente. E agora eu vou mostrar para vocês como que é, porque que caiu essas folhas no chão, que tem tantas, está vendo? Gente, é porque o sol é tão quente que ele queima o pé de jabuticaba. Vocês estão vendo lá aquelas folhagens lá? Aquelas seca, aquelas pontas secas lá em cima? Aquilo ali é o sol, gente. O sol é tão brabo que queima. Aí as folhas queimam tudo. Aí quando dá uma chuva, olha só, elas caem tudinho, está vendo? Ali está o Bob, as cocatas aqui. Gente, aqui foi água mesmo de verdade hoje, viu? Muita chuva mesmo, graças a Deus. Muita chuva mesmo. E, olha, voltando aqui de novo nos marré, né? Agora eu vou lá no chiqueiro de porco, vou levar a comidinha para o porco, lavar o chiqueiro. Agora nós vamos ali, gente, levar a comida para o porco. Eu fiz também uma ração para ele. No meu canal tem a receita, essa receita da ração da galinha e da galinha que é a postura, né? E a receita da ração do porco está lá no meu canal, gente. Se vocês quiserem lá, é só dar uma visitadinha lá no meu canal que vocês vão ver que tem lá a receita da ração, tá? Gente, olha só, esse aqui é um pé de fava de bolota. Olha o tamanho que está ele, gente. A gente plantou ele, tem um vídeo também, meu dedo está aqui no meio, ô Jesus, tem misericórdia. Mas é assim mesmo, gente. Eu estou gravando aqui sozinho e aí fica meio difícil. Mas esse dedão aí não vai atrapalhar nada não. Tá vendo, gente, quando eu estava falando do pé de fava de bolota, olha o tamanho que está ele, gente. Enorme. A gente plantou esse pé de fava de bolota, eu acho que tem mais ou menos um ano. E olha o tamanho que já está esse pau. Ele vai crescer demais. Acho que a gente vai ter que acabar tendo que dar uma podada nele para ele não crescer tanto. e agora nós vamos lá no chiqueiro de porco, tá? Vamos lá agora levar a comidinha para os porcos. Gente, olha só quem está ali, o nosso amigo ilustre que apareceu. Não mexe não, guerreiro. Guerreiro, não mexe com ele, tá? Sai, guerreiro. Não mexe, Bob. Nem guerreiro e nem Bob. Pode sair. Gente, ele apareceu aqui, tá? E os cachorros ainda não acostumaram com ele. Sai, guerreiro. Você não está ouvindo, não, guerreiro. Eu vou falar com você. Não é para mexer com ele. Ele é nosso amigo, tá? Vem cá, Xande. Vem. Vem cá, Xande. Vem. Vem, Xande. Vem cá. Não mexe, guerreiro. Não mexe, guerreiro. Vem cá. Vem, Xande. Vem, Xande. Não vai deixar ele mexer com você, não, tá? Vem cá. Ô, menino, não está com medo, tá? Olha o tanto que ele é lindo, gente. Ele já está mansinho, mas os cachorros, ô, meu Deus. É direto enchendo o saco dele aqui, hein? Né, Xande? Quer comer uma raçãozinha já? Quer? Olha só, gente, aqui o olho dele. Tanto que é bonito, está azulzinho. Ele é bonitão. Olha só. Ele era tão brabo e eu fui dando ração para ele, chamando ele devagarzinho. Até que ele acostumou comigo. Ele é lerda, está lerda, olha, gente, do jeito que ele está. Mas ele é muito lindão. Achei ele muito bonito. Ele vai ficar aqui mais nóis. Ele ainda está meio desconfiado por causa desses cachorros. Pensa nos cachorros abençoados. Vai para lá, guerreiro. Não é para mexer com ele. Pode ir para lá. O bicho é... Até acostumar, gente, é difícil. Eu vou pôr a ração para o porco ali agora e voltar, dar uma raçãozinha para ele também. Como ele já está manso, né? Está balançando um pouquinho o celular, gente, porque... Está abrindo aqui uma... Uma cancela, um cochete, melhor dizendo. Aqui, o chique de porco agora ficou bem mais perto da casa, tá? E... diminuiu bastante. A quilometragem o outro era bem longe, viu, gente? E eu estou caxingando. Esse aqui agora é mais limpo para a gente chegar até nele. É limpinho. Olha só. A gente deu uma limpada aqui de baixo. Está vendo? Esse aqui, gente, olha. Esse pau bonito aqui que vocês estão vendo é um pé de castanha do Pará. Vocês acreditam? Olha o tamanho que já está aí. Aqui é um pé de cacau. Aqui é um pé de cupuaçu. Aqui é outro pé de cacau. E aqui um outro pé de cupuaçu. Eu já mostrei eles para vocês. Olha só, gente. Está aqui pedindo comida. A chuva foi grossa, gente, mas o chique do porco aqui não molhou nada. Vocês acreditam? Aqui em Cabo... Esse ele vai comer. Aí. O tamanho desse porco, gente. Quando ele engordar mesmo vai dar umas cinco, seis latas de banho aí tranquilo. Mas vai demorar ainda um pouco. Gente, quando eu falei para vocês que a chuva aqui foi um pouco forte eu não sei se vai dar para vocês verem mas olha o tanto que a água do córrego aumentou. Vocês estão vendo aquela água barrenta lá? Olha só. Eu não vou descer lá porque está muito liso ali, gente. Eu tenho medo demais de cair. Mas olha lá, gente. aumentou muito, bastante mesmo a água. Graças a Deus. E agora eu vou mostrar ali para vocês quantos milímetros que choveu aqui. Tá? Eu vou lá no medidor vou mostrar para vocês. Vou aproveitar a viagem aqui e já vou passar ali no bezerro porque eu falei para vocês que tinha um bezerro aqui cego, né? que era do vizinho e eu estava cuidando dele aqui porque ele apareceu aqui em casa e tem muita gente no canal me perguntando por esse bezerro que eu vou se eu comprei ele se ele vai ficar aqui mesmo ou não. Eu comprei sim, gente. Ele vai ficar aqui com a gente agora. Vou cuidar dele. Coitado. Ele já... Porque ele não é animal de ficar no meio e no parço só, não. Ele é um animal para ficar mais perto de casa, né? Num piquetezinho perto de casa. que a gente está vendo ele de perto que ele vem e come. Gente, olha como vocês... Aqui já deu três chuvas para vocês verem como a paisagem já está mudando. Está vendo? Olha lá do outro lado do vizinho está sequinho mas aqui em casa já está brotando. Está vendo? É porque aqui não tem... Tem só o bezerro que é o bezerro cego, né? Está só ele nesse piquete. E agora eu botei mais a bezerrinha e o outro bezerro preto ali para fazer companhia para ele para ele não ficar sozinho. Aí ele fica aqui. Aqui tem um coxo, né? Aqui é onde eu boto a ração para eles. Hoje eles comeram já a ração. Já coloquei. Olha, sobrou só um pouquinho da ração. Do silo, né? Ali está ele. Ele já deu uma melhoradinha, gente. Aparentemente, assim... Não foi muita coisa porque o coitado está muito judiado, né? mas... Ele está... Olha só. Aqui está ele. Está vendo? Olha aí, gente. Está vendo? Ele topou no arame. Ele não enxerga bem, não. Ele sente, assim... Acho que sente quando a gente chega perto dele. Mas ele já melhorou um pouco, gente. Ele estava mais feio. Já deu uma alisada. Eu fiz um medicamento nele, um vermífago. Fiz um... Um catosal B12 nele. Fiz um ADE. E fiz também um bovitã. Então, agora é só esperar, né? Choveu. Vamos esperar o resultado para ver o que ele faz. Eu vou mostrar ali para vocês agora. Eu vou passar aqui debaixo. Não consigo abrir a cancela. Vou lá no medidor para a gente ver quantos milímetros que choveu. Vamos lá. Ele está aqui pertinho. Vamos dar uma olhada. Lembrando, gente, que essa medida aqui são das três chuvas, tá? Que deu. Eu não joguei fora para não... Mas esse aqui são das três chuvas, gente. Vocês acreditam? Olha só. 110 milímetros, gente. As três chuvas deu certinho. Então, é uma benção de Deus, né, gente? 110 milímetros com três chuvas aqui. Nós estávamos aí quase com seis meses sem chuva. Então, é uma benção de Deus. Está vendo? 110 milímetros. Vamos ver se eu aproximo mais do que vocês... Está nos 110 milímetros. Está nos 6 milímetros. Olha aí. Aqui dá para vocês ver. Acima de 110 milímetros um pouquinho. Está vendo? Então, isso é benção de Deus. Olha só. A paisagem está mudando, graças a Deus. Meu pai está sentado acolá, gente. Lá debaixo do pau. Ele está só olhando as vacas. Ele gosta de ficar sentado ali olhando os animais. Ele é igual eu. Gosta demais de roça. O filho dele aqui gosta, vim. A Fran está saindo ali para a caminhada. E esse é o vídeo de hoje, gente. Se você gostou, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. Amém? Um abraço.